E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação pra você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. A formação de rosca da noite de ontem foi muito pesada para o humorista Evandro de Santo. Nesta manhã, o humorista que pensava em tudo que aconteceu ontem, acabou não aguentando a pressão e chorou muito. O peão que tinha encontrado Rafael Willi enquanto caminhava na sede, abraçou o peão e desabafou. Estou com essa mágoa porque eu falei para a Katia que se fôssemos pra roça com Kaique, eu daria uma vantagem pra ela. Mas Katia tinha o poder da chama vermelha em mãos e acabou me jogando na roça de cara entre os próximos que poderiam ser eliminados, explicou Evandro se referindo à decisão de Katia. O atual fazendeiro da semana acabou escolhendo Evandro e deixou muito claro que em sertanejo ele não votaria, nunca. Rafael Willi então concordou com Evandro. Foi trairagem o que ela fez. Começou traindo com você só por sentir o cheiro que sobrou pra ela. Foi muito burra, entendeu? Ela foi muito sacana, muito frouxa. Disse Rafael Willi. Pra você que perdeu a votação de ontem e como foi a entrega dos poderes, entenda como foi. Kaique e Guiar que fez dupla com Katia Paganotti venceram a prova do fogo realizada na segunda feira. Na votação ao vivo, Kaique escolheu o poder azul e passou o poder vermelho para Katia, que consistia em escolher dois peões para a roça, sendo que o fazendeiro teria que escolher um deles. O erro de Katia foi escolher Evandro. O mesmo havia conversado com ela e havia garantido proteção. E o que Evandro ganhou em troca foi uma roça. O que vocês acharam da atitude de Katia? Deixe sua opinião nos comentários. Na noite de hoje, teremos a prova do fazendeiro. Qual peão você acha que irá vencer a prova? A gente aqui fora já especula uma formação de roça com Kaique e Guiar há tempos. E essa chance acabou voltando. Tendo em mente tudo que Kaique já fez no jogo, a opinião da maioria das pessoas que acompanham nosso canal é que Kaique não merece estar no jogo. Essa é a opinião da maioria de nossos inscritos. O que vocês acham? Eu acho que Evandro poderia vencer a prova de hoje. E vocês, se concordam com o que foi dito no vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.